Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe, e aí, ó, tão querendo acabar, hein, Eduardo? Por que gritas? Porque eu tô aqui, eu tô indignado, pai. Tô indignado, tô envergonhado. Time filha da puta. A Libertadores precisa acabar. Esse time aí de dirigentes da Comebol, tão querendo acabar com essa porra aqui, Eduardo, porque... Olha. Não dá. 2018 é o último ano que a Libertadores terá jogos em duas finais. Já mudaram o formato pra ficar o ano inteiro até aí? Até vai, né? É, não, até o ano inteiro acho válido hoje. Beleza. Tem que acompanhar a temporada mesmo, porque fica um campeonato de tiro curto. Ficou bem que eu gostava mais antes, viu? Porque tem o Edu que vai embora no meio do ano, né? Só que... Bosta. Era uma bosta aqui pro Brasil, por exemplo. O Santos ganhou a Libertadores em 2011. Ficou seis meses fazendo pré-temporada pra jogar a final do Mundial. Pra tomar. Tomou uma carcada, perdeu meio ano sem fazer nada. O Corinthians também, apesar de ter sido campeão do mundo, fez 2012 lá, ficou... Aliás, o Corinthians quando ganhou a Copa do Brasil, que também agora é o ano inteiro, em 2010, ficou seis meses jogando lá o Brasileirão, só empurrando com a barriga. Lembrando os gaúchos, vamos brincar no Brasileirão. Sabe o que é uma bosta isso? Porque... É, também. É uma bosta isso, porque tipo, o torcedor, ele vai em todo jogo, cara. E o clube caga pro torcedor. É um desrespeito. É um desrespeito pro torcedor. Mas eu acho que era mais legal. Antes que era um tiro curto melhor, eu acho que era mais legal. Eu prefiro do jeito que tá o ano inteiro. Mas... Tava bom, já. Tava. Já mudou, já mudou isso. Pra mim não tava legal, mas tava legal ainda. Em 2019, teremos final de jogo único. Ou seja, já pensou um time que vai... O Botafogo classifica aí. Ano que vem faz um time lá. Dá a sorte. Vai pra final do Libertadores primeira vez. Aí vai jogar no Peru. No Chile ano que vem. É no Chile, né? Santiago. Santiago se dá. Porque a graça é você visitar lá, o La Bombonera pro Romarinho fazer o gol. Os caras vêm aqui. Olha o Romarinho! Olha o Romarinho! E aí, vai ver a graça. Tipo, já pensou uma final, por exemplo, vai, sei lá. Ou se Caldas e Strongest. No Morumbi. Nossa, meu Deus do céu. Cara, é... Dá uma cagada dessa de ser, né? Porque nós queremos que esteja... Tipo o Champions. Tipo o Champions League. E eu vou te explicar por que que aqui é ruim. Vai ser num sábado em horário nobre. Não, vai ser no Marocô. Ó, vou te explicar por que que aqui é ruim. Qual é o tamanho da Europa? É o tamanho disso aqui, ó. É a Europa. Cabe dentro do Brasil, cara. Se você pegar um busão, você anda no máximo 10 horas. Você vai pra qualquer lugar. Qualquer viagenzinha de duas, três horas, você cruza a Europa, cara. Né? Você cruza vários países da Europa. Duas, três horas. Isso. Ó, a gente foi de Londres pra Barcelona. Duas horas de voo. Aqui no Brasil, cara. Pra você chegar no Brasil lá do Apocalchui. É. É. 100 dias em cima de um gênio. Você sai de Porto Alegre pra ir pra Manaus, cara. É difícil, cara. Você tem que fazer escala primeiro, porque dificilmente vai direto, né? Não sei, não sou aviador. Sei lá, mas sei lá, 6 horas de voo, 7 horas de voo. É muito tempo. Então, tipo, eu entendo que, tipo, quando é final... E outra, a condição do Europeu é um pouquinho melhor do que o Sul-Americano. É. Então, eu até entendo que em final realmente vai passar de jeito. Cara, vai encher. Vai encher. O time do Rio, de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, com certeza vai conseguir comprar todas as cargas de ingressos do torcedor dele. Mas, sei lá, eu acho que... Você meio que se afasta o torcedor de verdade, né? Não que a pessoa que tem a condição seja torcedor. Vai quem tem grana. É, vai quem tem grana. Ou quem se sacrifica muito pra ele. O cara vende carro. Sim. Tem jeito que vai pro Japão, vende carro, vende a mãe, vende o filho. Mas vai pro Japão. Deixa de comer, fica aí comendo miojo, 8 meses. Agora imagina, sei lá, por exemplo, o cara, ele compra, sei lá, o Grêmio foi pra final da Libertadores de novo. Aí ele vai jogar em Santiago, ele compra a viagem pra Santiago, paga o ingresso, que é caro, que é final, né? E aí ele tem que, já no mês seguinte, já ir pagar o Mundial pra ir pro Japão, cara. É, porque é assim, né? Vai ser dia 29 de novembro. É, no sábado, né? Isso, a final da Libertadores. E aí você já tem que invasar pro Mundial. Aí você já roda. Grana, porque ir pro Japão, Catar, é caro, parça. É até outra coisa legal que antes era no Meidoro, que você dava pra se programar. Sim. Você ia lá na CVC. Sim. Tem um pacote pra essa porra aí. CVC. Divide 400 vezes. Beleza? Agora, no dia 29, já não sabe se vai ganhar. De 15 dias você tem que viajar pra outro país já. Não sabe se vai ganhar, e aí? É complicado, hein? Isso. Mas, né? Tipo, tudo bem. Eu entendo a intenção, mas eu não concordo também. Eu não acho que tem que comparar com o Champions League. Eu não acho que tem que ser o mesmo formato, porque ele não tem nada a ver. A economia aqui é diferente. Sim. A distância. A torcida é diferente. Isso. Eu acho que é cagar no pau. O poder aquisitivo daqui é muito menor do que o europeu. Eu acho que é o começo do fim, viu? Perde a graça. Vai perder a graça. É, eles vão tentar o tempo, né? Se der uma merda, eles voltam. Eu acho que... Ah, não deu certo. Infelizmente, essa foi uma tentativa. Ah, sei lá. Eu acho uma bosta. E aí, o que você acha? Você acha que realmente... Deixa aí. Deixa o seu comentário. Você acha que é legal? Porque você pode concordar. Você só concorda com a gente. A gente também gosta de ver a sua opinião. Eu acho que pode... Vai fazer de qualquer jeito, mas não é uma coisa legal pro sul-americano. Eu também acho que é legal. Aí, outra coisa parada aqui que a gente tem que comentar é... Imagina se fizesse um... A Champions League das Américas, do Canadá pra baixo, seria um campeonato só. Pessoa Ibrahimovic jogando aqui. Sei lá. Já que é pra viajar pra longe, vamos fazer essa porra. Galaxy vs. Flamengo no Maracanã. Muito louco. Eu já pensei, o Jovem com ele pra cá. É, Toronto vs. Grêmio. Pô, legal. Ia ser louco, né? Seria legal. É um projeto muito melhor do que fazer essa Libertadores. É, eu acho que se fosse tipo um campeonato assim... Porque, cara, já jogou do México pra baixo e já foi. E vários caras bons jogando na MLS. Já pensou os caras vindo jogar aqui? Baneiro. E de México pros Estados Unidos é um túnel. Pô, se o Ibra vem jogar pra cá, se você... Tipo, eu, corintiano, vejo na Côte do Santos, eu ia ver. É, eu acho que seria um atrativo maior a Champions League das Américas. Seria legal. Sou muito a favor. Já que é pra mudar o formato... Já que você quer fazer igual os caras lá... E aí, num campeonato de um ano inteiro, dá pra fazer uma programação aí, tá ligado? Porque a MLS... Os caras jogam pra ganhar o quê? A MLS. Sim, o ruim da MLS é, pra participar de um torneio desse, é que a MLS não segue o calendário nem o europeu e nem o sul-americano. Ela segue o calendário... Dá seu pulo, a MLS. É. Porém aí. Que para três meses no ano, tem três meses de férias. Se vira, se vira, dá seu pulo, se for jogar. Então, tipo, teria que se adequar, mas... Puta aí, ia ser maneiro. É tudo negociação, é muito marketing, daria pra fazer. Quando esse vídeo aqui já deu as dicas de como matar e como melhorar a Libertadores. Pois é, se quer Libertadores, seria Libertadores das Américas. Isso. Aí fica a Copa Libertadores das Américas. Seria maneiro, viu? Que monstro, hein? E aí, o que você acha? Você é a favor da Copa Libertadores das Américas? Você acha que tem que ser do jeito que tem que ser agora? Com uma final só, com duas finais? Ou tem que ser do jeito que o Pepe gosta? Seis meses só. E poderia lá, pega México pra cima, faz o quadrangular lá, sei lá. É, depois vai afunilando. Sei lá, né? Tem muitas possibilidades. Divide a Libertadores em três Américas, todo mundo joga em todo mundo, depois afunila e... Na América do Sul sai mais times, porque a qualidade é um pouco melhor. Sim. Na Central sai poucos. Mas na América do Norte, o México tem bastante time tradicional. Então, também. Já tem a Copa da CONCACAF, seria a unificação das Copas. Quero. Eu quero, faz isso aí, por favor, FIFA. Ô, comei boa FIFA. Faz isso, FIFA aí, você faz com o cocô. Curta, comente e compartilhe, beleza? Não esquece de sorteio da camisa do Milan lá, link na descrição. E no primeiro comentário. Vai lá, a gente se vê no próximo vídeo e valeu.